A abertura do festival aconteceu no último sábado e contou com a presença do secretário de Junto de Cultura de Minas Gerais, João Miguel. Estar aqui em Muzambinho hoje é estar na região do sudoeste de Minas. Nós estamos aqui com 11 grupos de diversas cidades representados. Estamos também com diversos atores e atrizes que não vêm somente para se apresentar, mas para prestigiar e a presença do público. Eu acho que isso é o grande elo que nos aproxima enquanto Estado, enquanto Prefeitura, enquanto sociedade civil. Esta foi a primeira edição do Festival de Teatro de Rua de Muzambinho, que teve o apoio do governo de Minas Gerais. Grupos teatrais de toda a região participaram e concorreram a prêmios em 13 categorias. O prêmio de melhor espetáculo foi para a Companhia de Teatro Experimental de Pouso Alegre com a peça Perdoa-me por me traíres. A melhor direção foi para Lúcio Marques, que também ganhou como o melhor ator. O prêmio de melhor atriz foi para a guachupiana Vanessa Marques, do grupo Tramas e Dramas com a peça Beijos. O espetáculo também teve o melhor ator coadjuvante para Pedro Caetano Simões. Outra guachupiana ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante e foi Karina Graziella, do grupo Passarim, com o espetáculo Bolo para a Festa no Céu. O ator revelação foi Silas Navarro, de Muzambinho. Já a atriz revelação foi Débora Soares, de Poços de Caldas. O melhor cenário foi para o espetáculo O Santo e a Porca, do grupo Fundo de Cochia, de Muzambinho. A peça Flictis, do grupo de teatro Máscaras de Guaranésia, ganhou os prêmios de melhor trilha sonora, figurino e excelência profissional. A melhor maquiagem ficou por conta da peça Palhaços na Praça, do grupo Na Ativa, de Poços de Caldas.